Fala torcedor ao viver de tudo bem? Preocupa e periga muito, Facin Cani traz informação relâmpago e atacante fica com dias contados no Palmeiras. O Palmeiras adotou uma postura tímida no mercado no primeiro semestre e trouxe apenas dois reforços, o atacante Arthur e o volante Richard Rios. A tendência é que o Verdão tenha a mesma cautela na janela do meio do ano quando deve investir apenas em um volante mais marcador para substituir Danilo. Por outro lado, Leila Pereira admitiu que pode vender alguns atletas do elenco do técnico Abel Ferreira. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, há a possibilidade de nomes como Giovanni e Vanderlandeixarem a Academia de Futebol caso uma proposta concreta chegue às mãos da presidente e também do diretor Anderson Barros. Em entrevista recente, Leila Pereira se mostrou preocupada com o fluxo de caixa do clube. Por isso, a mandatária afirmou que Abel já está preparado para perder jogadores. E segundo o jornalista Felipe Facincani, Giovanni, por estar jogando o Mundial Sub-20, sendo pouco utilizado pela comissão técnica e também pelo fato de vários times da Europa sempre oferecerem um valor alto pelo jovem atacante. Esse aí é um nome que preocupa e que periga muito deixar o Palmeiras no meio do ano. E aí torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Giovanni merece ter mais chance no time titular do Palmeiras? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários pois sua opinião é muito importante, se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.